Fala folgados, aqui é o Folcão Mais e vamos jogar World of Warcraft Classic, quase que eu falei Battle for Azeroth, é hábito né folgados, é hábito. Mas enfim, no episódio passado nós estávamos fazendo algumas missões, nós chegamos até a Madeireira Vale do Leste, né? Mas como eu falei pra vocês, né, eu não vou jogar só quando eu tô gravando, então eu joguei em off, nós estamos no nível 11, estamos prontos para seguir aqui para o Serro Oeste, pra essa direção, não pro Serro Oeste em si, mas nessa direçãozinha aqui, tem uma guarnição aqui se eu não me engano de guardas e etc e tal. Onde a gente vai pegar algumas missões e eu queria falar pra vocês que esse personagem é outro personagem, não é o mesmo que a gente jogou ontem, ontem a gente tava jogando no Benediction Folgados, esse daqui é do Scarum, tá? Pois é, voltei para o Scarum, que é um servidor que é bem populoso, tá? Quando chega a noite ele está praticamente full, completo, só que a Blizzard arrumou aí as filas, as longas filas. Antigamente tinha 13 mil, a gente tinha que esperar 13 mil pessoas entrar no servidor pra poder jogar, né? Então agora eles aumentaram a capacidade dos servidores. Ontem à noite era 9 horas da noite, tipo hora de pico lá dos Estados Unidos. Na verdade lá seria 8 horas, né? E não tinha fila nenhuma no Scarum. E por que eu resolvi voltar pro Scarum então? Porque na verdade meus amigos gringos também jogam aqui. E eles conseguiram pegar os nomes deles aqui, a gente conseguiu reservar os nomes. E aqui eu peguei Fou, peguei Fly, peguei vários... peguei Doug, se eu não me engano, né? Porque meu nome é Douglas. E eles pegaram todos os nomes que eles queriam também. Já no Benediction não, só eu tinha conseguido pegar os nomes. Eles não, então eles estavam jogando tipo com acento, com tio, circunflexo, com dois... Por exemplo assim, o meu amigo, o apelido dele, o nome dele aqui no jogo é Scorpion. Sim, Scorpion, igual do Mortal Kombat, Scorpion. Só que ele não tinha conseguido pegar o nome Scorpion correto. Então ele teve que fazer um Scorpion com dois Is. E é tosco, é tosco jogar com nome feio, folgados. É tosco a gente jogar com nome assim, mal feito, né? Então todo mundo tá feliz jogando aqui agora. Então vai ser Scarum que a gente vai prosseguir. Tanto que eu cheguei no nível 11 já e agora a gente vai aí tocar pro nível 60 aqui nesse servidor mesmo. Então vamos lá, vamos continuar a nossa aventura. Vamos prosseguir. Deixa eu só confirmar quais missões nós temos aqui. Entrega para a Lança Atroz. Isso daqui vai lá em Lock Modano, que é uma parte aí de Anões. É lá perto de Iron Forge, que é a... Como chama Iron Forge? Eu não sei como chama Iron Forge em português. Ah, a gente não descobriu ainda. Caramba, mas enfim, é pra aquelas bandas dos anões lá. Vamos dar mais uma olhada aqui nas missões. Então nós temos que falar com o Miguel Mantoforte. Fale com o Miguel Mantoforte. Ele costuma ficar na Torre de Pedras no Morro da Sentinela. Tá bom, esse daqui a gente vai ter que ir lá. E esse Ribeira do Oeste. Precisamos da sua ajuda? Vá até a Guarnição da Ribeira do Oeste. Isso mesmo, nós estamos indo para a Guarnição agora, folgados. Que fica mais ou menos aqui, se eu não me engano. E aqui, o que tem aqui? Bom, eu acho que a gente vai acabar descobrindo. A gente vai conseguir algumas missões para ir até lá. Oh, Lobo Sarnento. Não, nível 6. Caramba. Enfim, vamos até a Guarnição. Que é só seguir aqui essa estrada. Opa, opa, opa. Temos aqui um Veio. Um Veio de Minério. Vineio, não. Um Veio de Cobre. Vamos lá. Será que tem alguém por aqui? Não. Algum Lobo que vai me atacar? Acho que não. É tudo de nível baixo aqui. É nível 5. Beleza, vamos então. Minerar. Vamos ver. Eu estou com bastante espaço aqui. Tô, opa. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Vamos fazer umas bombas folgadas. É isso mesmo. Eu quero fazer umas bombas agora. Para a gente usar na hora de subir de nível também. Na hora que a gente estiver lutando com alguém. Dá um dano extra aí, né? Vamos ver. O que eu preciso para fazer a bomba? Deixa eu primeiro pegar esse minério. Acabou? Acabou. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Uma bomba dinamite. Precisamos de linho explosivo. Que eu tenho bastante. Vamos criar então umas 4 bombas, né? Só para a gente testar. Eu não testei até agora isso daqui. Causa 34 de dano. Mais um pouco. Vamos lá. Mais uma. Deixa eu colocar ela aqui. Cadê? Pega aqui no inventário. Beleza. Vamos colocar aqui no lugar. Eu não tenho bandagem nenhuma. Porque eu não quero gastar muito meu linho. O que eu quero fazer aí é... Quero achar um costureiro. E fazer 3 porcarias aqui. De mochila para a gente. Ele está no cinza. Eu acho que ele não vai dar agro em mim. Eu estou no nível 11. Caramba. Me deu agro. Mulher da mãe. Você entola 52 de crítico. Seu lixo. Já era. Eu estou muito forte e poderoso. Só que não. Enfim. Então vamos lá até a guardição. Que se eu não me engano é só seguir a estrada. Let it be. Far over the misty mountain. Chegamos aqui. Olha só essa aqui. Esse cartaz vai fazer que a gente mate o Hogger. Procura-se Hogger. Carambas. Olha só essa perna da atriz de força. Eu estou usando uma perna de couro ainda. Mate o Gnoll Hogger e leve sua enorme garra de Gnoll para o delegado Durão. Beleza. Pegamos então a missão para matar o Hogger. E tem uma missão ali também com o delegado Ranieri. Se eu não me engano nós temos que falar com ele. É isso mesmo? Está apontando aqui. É isso mesmo. Vamos entregar. Então qual a missão que nós iremos entregar para ele? Esta daqui. Ribeira do Oeste. Certeza. E aí meu caro. Tem mais uma placa aqui. Ribeira do Oeste. Sim. Clica logo carambas. Isso. Concluiu a missão. Muito bom. Vai me dar uma missão agora. Leve oito braçadeiras pintadas dos Gnolls para o delegado Ranieri. Ranieri é o nome da rua. Que eu morava muito tempo atrás. Né? Carambas. Legal. Tem mais alguma missão por aqui? Eu não lembro agora. Então vamos dar uma pesquisada. Vamos entrar nessa guarnição. Nesse forte. O que nós temos aqui? Armaduras e escudos. Opa. Mestre Armeiro. O que você quer? Caramba. Umas armas que custam peças de ouro. Uau. Interessante meu caro. E esse peixe? Deixa o peixe aqui. Porque eu peguei também aqui a nossa profissão de cozinhar fogo. Isso que aumenta muito o valor dessa carne. Olha só. De quatro bronzes. Né? Se eu cozinhar ela vai... Eu cozinho ela de graça. Não tenho que usar nada. É só eu preciso de um fogo. Então eu vou lá e cozinho. Ela vai para dez. Então compensa. É uma boa maneira de a gente aumentar a nossa receita, né? Tome cuidado. Beleza. Armaduras de couro. Não. Não quero. Aqui nós temos um dormitório. Alguma missão. Eu não lembro se tem missão aqui. Lembrando que as missões não aparecem no minimapa. Então você tem que buscar você sozinho. Caramba, tá vazio aqui, hein? Que eles vão construir com uma Câmara da Tortura. Interessante. Talvez. Não sei. Aqui mais um dormitório. Alguém para falar. Não. Vamos ver se tem um chefe dessa governição. Que geralmente fica aqui no topo. Vamos ver se tem um chefe aqui. Eu não sei. Cadê? É por aqui. Vamos para a direita. 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 Não. Não tem nenhum chefe aqui, não. Tá. Bom. Então vamos colocar aqui as duas missões que a gente tem. Fale comigo, é ou não? Então, olha só. O Hogar é um personagem elite. É um monstro elite. Nós vamos precisar de fazer um grupo. Eu lembro como o paladino eu conseguia assolar ele. Ou seja, matar ele sozinho. Já como guerreiro, não. Guerreiro a gente é muito... Nós somos muito dependentes, infelizmente, tá? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas eu não largo de ser guerreiro. Guerreiro é bom demais, né? Então tá. Braçadeiras pintadas de gnolls. E enorme garra de gnoll que vem aí do Hogar. Se eu não me engano, eles estão aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó. É só descer para o sul. Então vamos ver se a gente consegue enxergar alguns gnolls por aqui. Opa, já avistei alguns gnolls. Nível 10. Tá bom. Vamos chegar chegando então. Toma! Caramba, para de aparar meus ataques, seu lixo. Toma! Vamos lá, vamos tirar a armadura dele. Eu peguei aqui o meu Fender Armadura, que tira a armadura do oponente. Deixando ele um pouco mais frágil. Como uma moça. Linho. Mais um urso. Não derrubou nada, meu cara. Poxa vida, eu preciso do que é mesmo que eu preciso? Braçadeiras pintadas. Me dê a braçadeiras pintadas. Deixa eu usar o meu grito de guerra aqui. Excelente. Toma! Vamos lá. Tomou, hein, palhaçal. Toma! Tá sangrando 9 de dano a cada vez. Cajado. Beleza, serve para a gente vender. Deixa eu puxar esse urso aqui. Vem cá, urso. Vem cá, isso. Um por um. Sempre um por um, com agadas. A gente não consegue lutar aí com dois. Também consegui pegar aqui a minha postura de defesa, que diminui o meu ataque em 10%, mas também o dano que eu tomo, tá? Então é muito bom para a gente tankar aí algumas masmorras com isso. Pega aqui a pelagem. Uhul! Toma! Toma, filha da mãe. Também essa habilidade nova aqui, fúria sanguinária, que ela me dá 10 de fúria instantaneamente, só que ela, na verdade, usa um pouco da minha vida, tá? Mas é bom, porque a gente consegue dar uma investida e usar dois ataques, o deslacerar e o golpe heróico de uma vez só. Isso é muito bom. Opa, braçadeira pintada. Caramba! Olha, eu vou falar porque o drop dela é bem ruimzinho, hein? A chance de cair é terrível. Caramba, deixa eu comer essa abóbora aqui, então. Deixa eu pegar isso aqui, coloca aqui. Não, coloca aqui, né? Coloca aqui, caramba. Isso, junto aqui com as porcarias. As coisas aleatórias. A gente só tem mais dois espaços. Caramba. Vamos lá, meu cara. Uau! Por que ele tá prata? Significa que alguém já bateu nele, olha. Ele não vai derrubar nada pra mim, infelizmente. Isso, lixo. Então, toma! Golpe heróico. Heroic Strike. Toma! Beleza. É, não caiu nada pra gente, porque ele já estava tagado por alguém que não está aqui no momento. Bugou, né? Tá bugado, certeza. Uou! Passou um grifo voando aqui, certo? Olha só que beleza. A gente ainda não andou de grifo aqui, né? Não mesmo. Olha quantos gnolls temos aqui. E o Hogger tá perambulando por algum lugar aqui, tá? Nesse acampamento. O acampamento tem três. Como que eu vou conseguir matar, caramba? Vamos puxar um por um. Vamos lá. Vem cá, palhaço. Isso! Excelente. Toma! Precisamos de oito bandanas. Bandanas? Não, braçadeiras. É que geralmente a gente pega bandanas, né? Toma. Beleza. Eu tô no nível 11 e tá tranquilo até essa parte. Tá tranquilo, né? Um por um tá tranquilo. Deixa eu puxar mais este aqui. Dá pra gente limpar esse acampamento aqui, ó. Só tem dois e eles estão separados. Toma, sangra aí, palhaço. Vamos lá. Golpe heróico. Aparou meu... Filha da mãe, para de aparar os meus ataques. Vamos lá, mais uma. Mais um golpe heróico. Toma! Está sangrando por nove. Carne dura. Olha só. Come essa porcaria pra não ocupar espaço. Isso. 290 a gente tem de vida, mas é por causa disso daqui, ó. Se eu não me engano, a cada três... A cada um são dez, então a gente tem 260 de vida no total só. 290 com essa porcaria. Toma! Toma! Chega mais! Será que ele toma dano no fogo? Vamos deixar ele sentado aqui no fogo, ó. Eu sei que eu tomo. Não, ele não. Ele vai dar uma. Você é imune a fogo, palhaço? Então, toma espadada. Deixou. Braçadeira. Martelo. Martelo de pedra dos Gnalls. 3.8 de dano por segundo. O meu é... O meu é 7.6. Isso daqui, na verdade, foi uma recompensa de uma missão que eu fiz, tá? Aquela missão de guerreiro. Que a gente pega no nível 10. Então, se você é guerreiro, vá atrás dessa missão correndo. Essa missão a gente pega ali do lado do ferreiro de Goldshire, da Vila do Ouro. Opa, deixa eu usar aqui o meu grito. Não posso esquecer. O que é 55 de crítico? Que delícia. Então, toma, filha da mãe. Cobre. Vamos ver você. Como que eu não posso fazer isso ainda, Cacilda? Eu estou em combate ainda? Caramba. Opa, cuidado, cuidado. Não chega muito perto ali dos equipamentos. Senão você vai se ferrar, cara. Vai se ferrar. Toma. Toma. Oi. Toma. Foi. Linho. Tá, vamos dar só uma olhadinha. Caramba. Vamos dar só uma olhadinha para ver onde está o Hogar. Muito cuidado aqui, muito cuidado. Vanguardeiro, pata molhada. Ô, 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 tem um aqui. Calma lá. Vamos matar esse. Já me viu. Não deu nem tempo de dar uma investida ali. Porque investida a gente só consegue dar quando nós estamos aí. É, fala de combate. Toma. Seu Vanguardeiro, porcaria. Toma. Morre. Morre, filha da mãe. Isso. Vamos mostrar o Hogar para vocês. Cadê o Hogar, 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 Hogar? Hogar? Cadê o Hogar? Eu acho que ele está lá no fundo. Ou ele está ali? Não. Pata molhada, pata molhada. Vanguardeiro. Vamos achar ele. Eu quero mostrar ele para vocês. Daí depois que a gente achar ele, eu vou fazer um corte aqui. E eu vou pegar essas braçadeiras em off, né? Porque, poxa vida. Vai demorar 200. Eu ia falar 300 com 200. 300 anos. Então vamos lá. Então vamos embora. Eu quero só mostrar o Hogar. Vai. Morre, meu guardeiro, filha da mãe. Cadê o Hogar? Está por aqui o Hogar. Hogar, Hogar, Hogar. Ele fica por aqui, nessas bandas aqui. Certeza. Hogar. Mas aonde que esse maldito... Será que alguém matou ele? Não sei. Ah, olha lá. Achamos ele. Hogar, não mostra o quanto de vida que ele tem. Olha só. Só sei que ele é muito forte. Ele é 11 e elite. Está lá atrás, ó, Folgadas. Lá atrás. Enfim. Deixa eu coletar então essas braçadeiras. Olha, Folgados. Eu estou querendo pegar um baú ali naquele... Naquele acampamento. Baú desgastado. Só que eu vou ter que enfrentar dois de cada vez. Eu acho. Eu acho. Pode ser que eu atraia os quatro. Ó, Hogar ali. Bem pertinho da gente, né? Deixa eu ver. Vamos puxar aqui. Nível 8. Opa, um é nível 8. Beleza. Aqui eu acho que vai estar tranquilo. Deixa eu puxar. Isso. Boa, boa, boa. Ah, os quatro vieram. Que beleza. Mas eu acho que eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia. Vamos bater nesse aqui, ó. A gente fica andando de lado, certo? Deixa eu marcar ele, ó. A gente fica... Ó, um já foi embora. Beleza. Ah, ha, 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 ha. Ou como você é expert, meu caro amigo. Pois é. Pois é. Eu joguei bastante vanilla. Isso aqui funciona no WoW atual também, tá? Mas no WoW atual a gente não precisa fazer isso. Porque a gente pode dar uma investida. A gente pode atacar um acampamento de 20 criaturas que a gente mata as 20 sem problema nenhum. Então tá, vamos fazer a mesma coisa que esse aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Vem cá, meu caro. Vem cá. A gente vai marcar ele. Beleza. Beleza. Marca, marca, marca. Não, não anda por de trás, não. Não anda assim, não. Anda de lado. Isso. Sempre de lado. Você consegue andar um pouquinho mais rápido. Marca ele. E o outro vai embora. O outro vai embora, né? Foi. Beleza. De um em um a gente vai matando, né? De um em um a gente vai matando. Toma, aquele baú é meu. Cacilda. Opa, botas de malha. Uau. Melhor que a minha. Ô, melhor que a minha. Cacilda. Melhor que a minha. 30 a mais de armadura. Que excelência. Tá, aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Eu espero que eles não nasçam rapidinho. Vamos matar o nível 10 primeiro. Vem cá, nível 10. Isso. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Marca ele. Não. Ô, 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 ô. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Não deu muito certo agora, não. Os dois estão me acertando. Mas eu tenho poção. Eu tenho poção, folgado. Beleza. Vai embora. Beleza, fui embora um. Deixa eu usar aqui minha habilidade. Toma. Vai. Filha da mãe. Morre. Caramba, ele me deu um crítico de 20. Me deu um crítico de 18. Não. Toma a poção. Toma a poção. Filha da mãe. Caramba, nada é fácil aqui, né? Não posso carregar mais nada. Caramba, não dá pra carregar mais nada. Preciso vender algumas coisas. Uh. Caracoles. Eu tô com uma bomba aqui. Também esqueci de usar nossa bomba. Tá, deixa eu comer. Eu já vou dar uma investida nele. Eu espero que eles não renasçam na minha cabeça. Né? Porque, olha só. É tudo bem demorado pra gente matar. Então vai. Chega mais, galera. Isso. Não, não, não. Urso, não vem aqui não agora. Essas horas. Joga uma granada nele. Granada, granada. Hô, garoto. Beleza. Olha só. Caramba, ajuda bastante a granada, viu? Gostei, gostei mesmo. Vamos ver o baú agora. Vamos ver o baú, 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 baú. Por favor, alguma coisa boa no baú. Então vai tomar no lararara. Opa, opa. Linho. Botas. Ah. Mara de duas mãos. Couro leve. Joga o acende-lobo, então. Pega isso daqui. Eu tenho que abrir espaço. Mais dois espaços. Mas que cacilda. O que eu posso jogar fora? Isso aqui. Joga fora. Beleza. Eu nem sei se isso daqui é bom. Mas joga fora também. Couro leve. Hum. Ah. Eu não sei. Aqui. Melhor que essa pelagem. Certeza. Pegamos o baú pro completo. Bom, deixa então eu continuar aqui pegando as braçadeiras pintadas dos gnomos. Vamos ver se a gente consegue solar o hogar folgado assim no nível 11. A gente não vai conseguir, mas tudo bem. Certeza. Vou fazer o seguinte. Vou jogar uma granada nele. Apesar que é melhor eu dar uma investida. A gente não vai conseguir matar ele. Isso eu tenho certeza. Ele é muito forte. Tenho quase certeza. Que vai nos arrebentar. Mas eu corro antes da gente morrer. Eu tento pelo menos, né? Vamos ver. Puxa vida. Aquele lá não tá deixando. Às vezes ele vem até aqui. Eu quero investir nele. Eu quero chegar lá com um pouco de raiva já. Pra poder matar ele mais facilmente, né? Pra usar mais umas habilidades, etc e tal. Eu ainda não peguei todas as braçadeiras, tá? Falta três. Vem cá, filha da mãe. Vamos. Venha. Venha até mim, hogar. Agora vai. Agora vai. Beleza. Uhuhu. Uou, meu Deus. Ele causa muito dano. Filha da mãe. Toma. Granadinha, granadinha. Beleza. Uou, me derrubou. Maldito. Faz ele sangrar, faz ele sangrar, fol. Faz ele sangrar. Ele não tá sangrando de jeito nenhum. Toma. Vamos lá. Eu vou solar o hogar. É isso mesmo. Esquivou. Deixa ele lento, deixa ele lento. Deixa ele lento. Vai. Corre, foi. Corre. Isso, isso. Boa, 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 garoto. Boa, 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 boa. Se eu tivesse... Peraí, eu tenho. Eu tenho. Cria uma bandagem. Ah, não. Não. Eu atraí outro. Meu Deus, folgados. Dá pra gente solar ele. Dá pra gente solar ele. Não, não vou morrer. Não vou morrer. Vou morrer. Filha da mãe. Por que que eu atraí o outro ali do lado? Bom, já era. Vou ficar sentado. Morremos. Morremos. Primeira morte no jogo. Eu não morri até agora. Essa foi a primeira morte. E olha só a distância que tá no nosso corpo. A gente consegue solar o hogar. Que beleza. No nível 11. E ele é 11 elite. Cacilda. Com algumas estratégias, obviamente, né? Usamos bomba. Usamos poção. Eu tenho poção. Eu não tenho da poção boa, mas... Ai, que besteira. Hum, será que a gente consegue ainda? Tá, eu preciso de bandagem. Que daí eu... Eu dou uma investida nele. Faço ele sangrar. Corro. Volto, bato. Até quando eu tiver com pouca vida, eu uso uma bandagem. E depois eu uso uma poção. É isso aí. Essa é a nossa estratégia, folgados. Então vamos lá. Beleza. Voltamos aqui, folgados. Eu tive uma bela de uma ideia também. Que foi, ó. Bater. Só, na verdade, atacar ele normalmente. Pra ele ir juntando um pouquinho, ó. De raiva. Eu tô com 33 de raiva. A gente vai começar com um pouco de raiva já. Deixa eu fazer... Ah, não deu tempo. Não, calma lá. Eu preciso fazer uma bandagem. Pelo menos uma. Porque, na verdade, o cooldown dela, na verdade, o timer dela é um minuto. Então a gente só pode usar ela uma vez, de qualquer forma. Curso de 66. Vamos achar, então, aqui um Gnoll. Pra eu juntar um pouco de raiva nele. Aqui, ó. Eu já limpei a área um pouco. Ainda não consegui pegar todas as braçadeiras, hein. Vem cá, você mesmo, meu cara. Chega mais. Deixa eu dar um tag nele aqui. Isso. Esquivou a filha da mãe. Caramba. Não tem problema. Juntou raiva de qualquer forma. Isso, garoto. Boa. A gente só vai usar o auto-ataque nele. A gente não vai usar nenhuma habilidade. Pra não gastar aí a nossa fúria. Caramba, deu um crítico. Beleza, hein. 48 na cabeça, meu amigo. Vamos lá. 68. Daí a gente já vai sentar imediatamente. E comer alguma coisa. Vai. 68. 71. Beleza. Muito bom. Derrubou alguma coisa. Tá. Come, foe, come, come. O tempo de comer vai deixar a gente em torno de 50 de raiva, que já é alguma coisa. Já é bastante coisa, aliás. Ah, não. Nasceu outro ali. Beleza. Então fazer o seguinte. Vamos puxar ele e a gente vai ficar com 100 de raiva. Pra enfrentar. Vamos usar o nosso grito aqui. Pra enfrentar o Hogger. Hogger com 100 de raiva. Com bombas, poção e uma bondagem de linho. É nóis. Vamos lá. Beleza. 76. 81. Vamos lá. 88, 89. 96. Deixa eu dar mais um grito aqui rapidinho. Beleza. Foi, 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 foi. Come, 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 come. Excelente, excelente. Eu não vou precisar nem usar a investida nele, então, nesse caso. Só que eu preciso da vida completa. Preciso da vida completa. 260. Vamos lá. É agora. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Não, calma, não puxa ele ainda não. Caramba. Tem um parceiro dele ali, ó. Isso, isso. Vem pra cá. Vem pra cá, Hogger. Beleza, meu cara. Isso mesmo, garoto. Vamos lá. Toma. Toma. Uh. Me derrubou. Maldito. Não tem problema. Vamos usar todas as nossas habilidades aqui nele. Toma. Sangra mais um pouco. Uh. Vamos lá, Hogger. Calma lá. Deixa ele lento, deixa ele lento. Joga uma bombinha nele. Acertei. Acertei. 99. Beleza. Calma, 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 Hogger. Calma. Deixa eu usar aqui a minha... Caramba, ele tava... Ele tava mais fraco daquela vez, hein. Puxa vida. Não. A gente não vai conseguir solar ele de jeito nenhum. Vamos lá, vamos lá. Uh. Calma, 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 filha da mãe. Calma. Calma. Toma. Deixa ele sangrando. Deixa ele lento, deixa ele lento, honra. Deixa ele lento. Lento. Isso. 53, 53. Eu consigo fazer mais uma bandagem aqui, caramba? Parece que eu não tenho... Acho que eu consigo, acho que eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Cri, 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 cri... Ah, não deu. Caramba, Folgadas. Eu não sei se a gente teve sorte da última vez. A gente tava causando muito mais dano nele, né? Caracoles É, não sei se vai dar pra solar ele não Eu acho que até dava se eu tivesse Essa poção aqui, ó, de cura maior Essa daqui, ó, que recupera 180 pontos De vida Caramba, era muito melhor Essa poçãozinha aqui é um lixo Porque praticamente se eu recuperar, eu ia ter duas vidas Hum Tá legal Que triste, não? Mas eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Vamos ver, às vezes a gente tem sorte, alguns críticos aí, né Vamos puxar ele, vamos puxar ele É, meu caro amigo, beleza Ha, ha, ha Atordou ele, atordou ele, isso, deixa ele lento Deixa ele sangrando um pouco Caramba, 68 Fica aí, filha da mãe, fica aí Deixa eu me curar aqui Não Não, volta aqui Tá Ah, filha da mãe Será que eu consigo na forma de proteção aqui Postura de defesa? Também não É, não sei se a gente vai conseguir não Folgadas Que triste Eu fiquei feliz porque na primeira vez Se a gente não tivesse pego aquele Bichinho aqui, né Dado um agro nele A gente teria matado ele A gente teria matado ele sim Que cacilda, não? Chega mais, Hogar Vamos lá Vem cá, filha da mãe Vem cá Venha Vem cá, filha da mãe Vem cá Isso, garoto Boa, 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 boa Olha, ele me deu uma pancada Já tirou 50 de vida Caramba Que absurdo Toma Filha da mãe Quanto de vida que ele tem Olha isso Ele tem muita vida Não, é impossível Impossível de matar ele O cara Aparou minhas coisas Oh, oh, oh Vou morrer pra ele não Vou morrer pra ele não Caramba Sangrei, filha da mãe Corre 44 de crítico Eu vou morrer Eu estou sangrando Não, armadura reduzida Fui, eu achei que fosse sangramento isso daqui Caracoles Sai de mim, Hogar É, não vai dar não Ah, precisamos de alguém, folgados Ou eu posso Tentar subir de nível no nível 12 E quem sabe daí sim Tentar matar ele, talvez Não sei Bom Vamos ver se esse bicho aqui derruba a última A última abraçadeira pra gente, né Olha, tem um bruxo nível 9 aqui Deixa eu perguntar pra ele Olha lá, vamos ver Não Me ignorou Vazou Foi embora Foi reto Tá bom Tá Eu pergunto aqui depois No No chat aqui, né Vamos ver Opa Caramba, eu não tô Eu não tô no chat Pera lá Vamos entrar aqui Toma Vamos lá Criar nova janela Não Configurações Canais globais Entrar e entrar Entra isso Coloca aqui E aqui Procurando grupo Número 4 Tá certo Ok Vamos ver Anyone for Hugger E vamos ver se a gente acha alguém Pronto Achei alguém pra Né Fazer parte do nosso grupo aqui Tem alguém Opa Ah, alguém mais Beleza, convidaram Olha lá São dois Nível 8 Uma maga nível 8 E um ladino nível 8 Beleza Então tá Vamos esperar o mago Chegar aqui A maga no caso Né Agora vai ser tranquilo Na verdade só eu e o ladino Já daria conta Eu quase dei conta Na primeira vez Né Então é pra ser Bem tranquilo aqui Deixa eu Puxar esse cara Aqui primeiro Né Pra limpar o caminho Pra gente Isso Beleza Toma E o Hugger Tá logo ali O mago já deve Tá chegando Beleza Cadê o mago Maga Não é mago Vamos esperar a maga chegar Beleza Chegou todo mundo aqui O duro é que eles são Nível 8 São dois nível 8 E ele é nível 11 Eu acho que eles vão conseguir Nem acertar ele Eu acho que vai dar na mesma É a mesma coisa Que eu estivesse jogando sozinho Deixa eu dar uma bomba Eu dei uma bomba Pro ladino já Deixa eu dar uma bomba Pro mago também Pera lá Só pra ficar mais fácil Aqui Deixa eu Tá Dá uma bomba pra você Vai isso Não Eu joguei Eu joguei fora a bomba Começou uma anta Tá aqui ó Tá aqui Tá aqui Pega Isso Opa Calma Aê Beleza Dinamite Pra gente explodir ele Ah ele não quer? Então tá bom Ele já deve ter? Talvez? Não sei Bom deixa eu puxar ele então Vamos lá Vamos lá Aê Beleza Puxei Puxei Tá bom Deixa eu Caramba Deixa eu chamar ele pra mim Vem cá roger Vem cá Vem cá Vem cá Isso garoto Boa Toma Deixa eu jogar uma granada aqui nele Uh Tô com 64 de vida Vamos conseguir matar Vamos conseguir matar Beleza Ha ha Pegamos a garra dele Thank you folks Prontinho Acabamos Uh Vambora daqui Vambora daqui Saímos do grupo Excelente Pegamos também todas as As braçadeiras pintadas Vamos entregar a missão agora então Uhul Ah Estamos chegando aqui para entregar Na guarda de São Ribeira do Oeste Tá legal Tá ligado Ronieri As duas missões são para ele Será? Ou será que a gente tem que ir A algum outro lugar? Nós matamos o roger Caçando o gnoll Ó falei para vocês Eu pego um escudo Um escudo melhor Beleza Cadê o escudo melhor que o meu? É legal esse escudo? Não É um escudo redondinho Que porcaria né? Pequenininho ainda por cima Tá e agora O roger O roger Mate o gnoll Para o delegado durão Delegado durão Onde fica o delegado durão? Essa é a questão Hum Aonde que fica esse delegado? Será que é aqui no Serro Oeste? Ou será que fica aqui na Vila Douro? E a minha voz Está se dispersando Enfim Peço perdão para vocês Pelo pigarro Na garganta Eu não lembro Aonde que se entrega Essa missão aqui agora Deixa eu conferir no Google Olha folgados Acabei de transformar O jogo em inglês novamente Porque Dá uma olhadinha Wanted hogger Marshall Dugan Eu sei quem é esse cara Esse cara fica na Vila Douro Como eu estava traduzindo em português Para delegado durão De onde que Dugan Vira durão? Olha que tradução mais horrenda Isso faz com que eu saia do jogo Para poder procurar onde eu tenho Que isso acaba me deixando mais lento Então nós vamos jogar em inglês Folgados Eu sei que muitos de vocês Pediram para eu deixar em português Mas a gente não está lendo as missões Tá E isso está meio que atrapalhando Na verdade Porque eu estou tendo que procurar no Google Coisas que eu já sabia Então tá ó Marechal Aqui ó Marshall Dugan Que fica em Goldshire Tá Ele fica na Na Vila Douro Folgados Se eu estivesse em inglês Eu não teria Procurado no Google Tá Então vamos até lá Entregar aqui a garra do Do grande hogger Ah Estamos chegando aqui em Goldshire Eu acho que essa É praticamente a última missão aqui Daí a gente vai ter que ir para Sentinel Hill Que é a Torre da Sentinela Westfall no caso Vamos lá Vamos vender algumas porcarias aqui Que tem no nosso inventário Bastante porcaria aliás né Vende esse couro também Quinze cobres Uau Muito bom Vende isso daqui também Beleza Vamos falar agora com o Dugan Com o Durão O que que tem a ver Meu Deus Continuar Vamos escolher então Olha O nosso A nossa recompensa É uma perna Que dá três de força O dobro De armadura Caracoles Opa Pera lá Esse Cajado aqui É bom também Hum Eu posso escolher o cajado Puxa vida O cajado é bom Não é ruim não Eu consigo usar Eu não consigo usar cajado ainda Vamos pegar a perna Pega a perna Beleza Deixa Deixa o cajado Mas o cajado é bom para guerreiro também Tá folgado O cajado é bom sim Mas enfim Peguei as pernas Que foram melhores Tem mais alguma missão por aqui Que eu saiba Não Vamos aproveitar e vender Você compra alguma coisa? Compra Vamos vender essas pernas aqui Vamos ver se tem alguma Habilidade para ser treinado aqui No No treinador de guerreiro Porque lá no Westfall Não vai ter Nenhum NPC que treina A gente Se eu não me engano Não tem nada Então vamos para lá Agora nós vamos Deixa eu conferir aqui Report to Gryan Stoutman Isso mesmo É em Westfall Olha lá Ele fica na torre Da sentinela Bem no meio de Westfall Então nós vamos até lá Folgados Um lugar novo Logo aqui na entrada Já tem algumas missões Tá Então a gente vai fazer Essas missões primeiro Antes da gente entregar Essa notícia aqui Pro Gryan Let it Ah estamos chegando aqui Meu Deus Olha até essa ponte É nostálgica Sinceramente Essa ponte é nostálgica Folgados Essa ponte que liga aqui A floresta de Elwyn A Westfall Temos duas missões ali na frente Já E se eu não me engano Uma dessas missões Nos dará Uma espada Muito boa De duas mãos Talvez Eu não lembro Se minha memória não falha Bom essa daqui Dá pão e leite Pra gente Farmer Fobro Quero que você Retriever Seu pocket watch From the wardrobe In the farmhouse Tá falando que ele Quer que a gente Pegue aí um Um relógio de bolso Que ele tinha Dentro da Da casinha dele Da fazenda Que não é aqui Se eu não me engano É na próxima fazenda Tá Vamos ver Westfall stew Verna Fobro Wants you to deliver Recipe for Westfall Ela quer que eu leve Uma receita pra alguém Depois a gente lê Verna Fobro Westfall Wants you to bring Her Nenhuma espada De duas mãos aqui Mas tudo bem Eu sei que Alguma missão aqui Vai dar Wants you to bring her Eight handful of oats Tá São oito sacos De De trigo Se eu não me engano O cara me Convidou aqui Pra um Pra um grupo Não Não quero entrar no grupo Agora não meu cara Nem sei se eu vou Fazer certinho aqui Eu quero ver se eu consigo Pegar mais missões Por aqui Os sacos Se eu não me engano Estão por aqui Será que tá aqui Os sacos Eu não sei se os sacos De trigo estão aqui Vamos conferir Eu acho que não é aqui Deixa eu ver se tem Alguém dentro aqui Da casa Será que é essa casa Que tá o tal Do relógio dele Também não sei Vamos ver Tá aqui dentro Saco de trigo Não Não tá aqui dentro Não Caramba Não Realmente não tá aqui Não Opa Tá sim Aqui ó Isso aqui não é Não é trigo Isso aqui é como se fosse São grãos Um saco de grãos É exatamente isso Então a gente precisa de oito Beleza Então é aqui mesmo Tem gente morta aqui Porque o jogo não é fácil Nem um pouco Vocês derrubam alguma coisa Eu não lembro se esse povo derruba Ah Olha só Uma coisa que tem no jogo Hoje em dia Que não tem no jogo Hoje em dia aliás Que tinha antigamente Isso aqui ó É uma habilidade Rend É um sangramento Isso daqui é uma criatura mecânica Criatura mecânica Não sangra É óbvio isso né Então ó Vocês viram ali Que ele tava imune Ao meu sangramento Coisa que hoje em dia Você pode sangrar Qualquer coisa No jogo atual né Opa Tem alguns gnolls aqui também Vamos pegar aqui o veio Tá Se eu não me engano Ela vai mandar Aquela missão Que ela falou Pra eu entregar a receita Não sei pra quem É pra uma outra fazenda E lá tem mais missões Lá tem muito mais missões Vamos pegar aqui Esse veio Lararim Ninguém queria É meu Eu nem acredito Que nós chegamos A Westfall Esse lugar é extremamente Nostálgico Folgados Extremamente nostálgico Se bobear Esse lugar é mais nostálgico Pra mim Do que a floresta Lá de Elwyn Que era onde a gente tava E eu não tô vendo Mais nenhum saco De oats aqui né Saco de grãos Tá vendo mais alguma coisa Será que o pessoal Tá pegando tudo Fica nessa região Aqui mesmo Só achei um Até agora Tá bom Vamos seguir então Pra aquela fazenda Lá na frente Que eu acho que tem Uma missão pra entregar lá E missão pra pegar lá Também tá E daí a gente já segue Lá pra torre da sentinela Que tem mais missões Pra gente Tem muita missão Nesse lugar Folgados Muita mesmo Se eu não me engano É aqui que a gente vai chegar Em torno de 14 e 15 Nível 14 e 15 Se você ficar matando Bastante criaturas Imóveis etc Você chega até o 16 Aí Tá pra mais Eu gosto Pelo menos Por exemplo assim Eu vejo que tá faltando Duas barrinhas aqui Eu pego Vejo um grupo de criaturas E fico matando repetidamente Só pra gente conseguir chegar No nível rápido Porque eu gosto Eu gosto do grind Que o pessoal fala Que muita gente odeia Nossa Caramba Tem que ficar fazendo muita coisa É muito difícil Não É essa parte que eu acho legal Tá Opa Temos uma missão aqui Ele vai pedir pra gente matar Esse povo se eu não me engano Nível 14 Killing the fields Farmer Saldin wants to kill Tá Ele quer que eu mate 20 Dessas criaturas aqui Só que saiu de nível 14 Não tem como a gente fazer isso agora Olha só A receita que a gente tem que entregar Aqui ó Pra Selma Saldin Essa aqui mesmo Tá aqui Tá aqui a receita Minha cara Beleza Pode pegar Você tem duas missões pra gente Beleza Ela quer que a gente pegue Gory Tusk Livers Que são rins São 8 rins de Livers Não Fígado Que rins Caramba 8 fígados de porcos Beleza Aceitar Vamos ver o outro Gory Tusk Liver Pie Não esse a gente já tem Tem outra missão aqui West Falls 2 Tá Ela quer que eu pegue Tá 3 carnes de pássaro 3 carnes de pássaro Vulture é aquele pássaro que come Que come as porcaria Que come coisas podres Tá É focinho de porco E olhos de murloc E 3 okras 3 okras Se eu não me engano Isso daí cai Desses monstros aqui Desses Desses mecânicos Lá onde a gente tava Então a gente vai ter que voltar pra lá Vamos Colocar aqui as missões Gory Tusk Liver The Forgotten Heirloom And West Falls 2 Tá legal Então a gente pode matar já isso daqui Tem Deixa eu ver String of Ultramate Não Não tem missão pra matar os Coyotes ainda Mas vai ter Logo logo Aqui ó Young Gory Tusk 12 Nível 12 Vamos lá Vamos pegar você A gente vai pegar Uh Atraímos um aqui Isso não é nada legal Isso não é nada bom Nada bom Vamos matar Vamos tentar matar Aqui a gente consegue A gente consegue Vamos lá Eu tenho uma poçãozinha aqui Vamos usar uma bomba Beleza Toma a poção Excelente Morre cara Morre Caramba De nível 10 nem é tanto problema O problema na verdade É o porco nível 12 Que atraiu aqui Caramba Toma Ah a gente não consegue sangrar Eu esqueci desse pequeno detalhe Estamina reduzida A 2 Sério Caramba Ele me deixou uma doença Esse maldito Okra Falei pra vocês Vamos pegar uma de 3 Chunk of Boar Meat Não Nada de interessante Vamos comer então E pegar as okras Desses bichos aqui Na verdade são 3 Que não é muita coisa não Vamos ver se eles derrubam Estamina O que que isso faz Ah a estamina na verdade É a nossa vida A gente tá com 240 agora Em vez de 260 Puxa Nossa filha da mãe não E eu não consigo usar o sangramento nele Uma habilidade minha Praticamente foi inutilizada Uma habilidade boa Inclusive eu tenho até pontos aqui Ó Nos meus talentos Ó Aumento 35 dano do meu Do meu sangramento E não serve pra nada Contra eles Ah Eu só tô usando Praticamente aqui O meu Heroic Strike Que lixo Enfim Toma Toma Deixa eu usar isso daqui Aqui diminui a armadura dele Que acho que ele tem muita armadura Vamos lá Vamos ver se modificou alguma coisa Opa Tô causando Nossa Muito bom Isso daqui diminui a armadura Do oponente Da folgadas Olha só Cada Ele na verdade Ele faz um stack de 5 Ele se agrupa 5 vezes 90 cada Então ó Vamos conferir ó Nível 10 Esse daqui né Vamos dar um charge nele Vamos ver No ataque normal 25 23 22 Vamos a 1 Vamos ver Ó Usei 1 Removi a armadura dele 23 Continua 23 24 23 e meio Quer dizer né Opa Subimos de nível Caracoles Eu nem tinha prestado atenção Que a gente tava pra subir de nível Vamos colocar mais um ponto aqui então Tem mais um ponto? Temos Vamos colocar aqui Improved Rand Excelente Muito bom Então tá Vamos dar um charge nele Ó Vamos lá De novo 26 Vamos usar 1 Vamos ver quanto que vai Mesma coisa Vamos usar mais um 28 Olha só 28 Opa Carabocritico de 68 Realmente Então é muito bom usar Sunder Armor Nesse povo aqui ó Só que mais de 1 1 depressão que ele nem sente né Nem modifica muito o nosso dano Olha lá 2 Usamos 2 Diminuímos a armadura dele em 180 51 Deu crítico Vamos mais um Olha só Nosso ataque normal 23 e meio Beleza Vamos ver de novo Será que tá fazendo algum efeito? 31 Olha só Não Modificou sim Ficou melhor sim Falta só mais um Okra né Beleza Olha só Já conseguimos 3 4 360 360 menos de armadura Ele tem Eu acho que ele já tá zerado De armadura viu Vamos ver ó Nosso ataque normal 31 ó 31 Sem fazer nada 33 Vamos dar um Heroic Strike 52 Tá Então mudou bastante Muito bom Muito bom Agora que eu vi aqui Caramba Deixa eu usar uma bandagem Não derrubou nenhuma Okra Beleza Só falta mais um Calma lá bruxo Não ataca ele não É meu É meu esse cara Beleza É Vamos lá Tirar a armadura dele logo de cara É isso aí Excelente 3 270 já Vamos ver meus golpes normais 30 Olha só Bem melhor Bem melhor do que 23 né Ó 30 de novo 26 Vai Freda Morre Não sei se tá mais fraco Nada Caramba Então tá bom Vamos prosseguir Vamos prosseguir Tem mais pra lá E daí a gente aproveita e pega os sacos também né Deixa eu ver Sacos Não Tem algum Abutri É Abutri Vulture é Abutri Caramba É Abutri mesmo É acho que é Abutri Tá bom Vamos prosseguir Opa tem mais um ali ó Vamos ver se ele derrubou Okra pra gente Okra Okra Dá um Okra pra mim Não Tiramos a armadura uma vez Vamos tirar mais uma Mais uma vez Duas armaduras Que dá no total de 180 Agora vamos pra 270 Vamos lá 270 Foi Opa Pegamos um Okra E um Um cinto Melhor que o meu Vamos ver se o cinto é melhor que o meu O cinto é melhor que o meu Caramba Opa Que beleza É uma porcaria mesmo assim Mas enfim Tá Eu não tô vendo nem um saquinho de grãos aqui Eu só tinha um Não é possível Eu devo estar no lugar errado O que é esse bandido Tá fazendo aqui dentro Não sei Bom aqui Aqui não tem muita coisa Mas tem ali Uou Nível 13 Bom a gente tá no nível 12 agora né Vamos chegar chegando Pelo menos o sangramento funciona nele Ó Mamalditão Vamos lá Aqui agora a gente pode usar só o sangramento E o Heroic Strike A gente não precisa colocar isso aqui né O Sunder Armor nele Precisa tirar a armadura dele não Beleza Olha só Ele tá sangrando 17 Não Esse foi meu Não Eu confundi Confundi Eu quero ver quanto que tá o sangramento agora Porque eu maximizei o nosso O nosso Improved Rand Né 35 a mais De dano No sangramento Eu quero ver agora Vamos testar nesse Vamos testar nesse daqui ó Vamos ver como que tá Um coiote Vamos ver por quanto que ele vai sangrar 9 Ah mas tava sangrando 9 já antigamente Caramba Aumentou muita coisa então Eu acho que isso vai fazer Isso vai ficar melhor mais pra frente né Porque nosso dano é tão pequenininho Que 3% nem altera muita coisa Se eu não me engano Tem alguns Murlocs aqui também Nós precisamos de 3 olhos de Murloc Tá Vamos descer aqui então Pra pegar Eu tenho espaço pra colocar Não tenho espaço pra colocar Caramba Eu preciso vender algumas coisas Vamos na Torre da Sentinela Antes da gente fazer tudo isso daqui né Torre da Sentinela Fica bem por aqui ó No meio do mapa E lá tem mais missões também Ah estamos chegando Em Sentinela Caramba Olha só como que era antigamente Isso daqui já não existe Na verdade existe Só que tá bem diferente No atual tá Tá bem diferente mesmo Tá absurdamente diferente Olha só Isso daqui Caramba Então tá Vamos lá Vamos falar com o cara aqui Vamos entregar a missão pra ele pro O Gryan Stoutman Não Stout Stoutmanthol É o nome dele Interessante Current quests Completado Beleza Ele pediu pra gente matar 15 defias trappers 15 defias smugglers Tá São bandidos Pediu pra gente matar alguns bandidos E você meu caro Você Me traga 8 patas De Gnalls Bom Vamos matar mais Gnall aí Pegar umas patas Quartermaster Esse aqui vende algumas coisas pra gente Swifting Message Tá Bring Lewis Note To Thor Tá bom Uma nota aí pro Ah eu não tenho espaço Então vamos fazer o seguinte Vamos vender algumas coisas aqui Você compra algumas coisas de mim Olha você vende também pochetes né Mas eu não tenho Eu não tenho coragem de gastar isso daí Vende isso daqui Vende isso daqui Vende isso daqui Pode vender isso daqui também Vende isso daqui O resto Por enquanto eu deixa Por enquanto eu deixo Achamos também uma cabeça aqui Aliás Esse é o focinho do porco Que eu achei no caminho Vindo pra cá Ele vai dar uma carta pra gente Ele vai pedir pra gente Na verdade E até Vento Bravo Tem alguma missão aqui em cima Também nessa torre Se eu não me engano Só conferindo Vamos ver Vamos ver Eu não lembro exatamente Se tem Mas os Me parece Me parece Ou de casa Tem alguém em cima Eu preciso de missões Missões pra subir de nível Uma hora a gente vai ter que conversar Com esse cara aqui Com esse povo Olha lá Que nível que tá Nível 19 Tá É uma missão um pouquinho mais avançada Então Não é pra nível 12 Igual a gente Vamos descer aqui então Então beleza Vamos entregar a nota aqui Pro nosso amigo Mestre De voo E ele vai pedir pra gente Ir pra Vento Bravo Se eu não me engano Aqui também Tem uma taverna Será que tem alguma coisa Na taverna ali Vamos ver se tem alguma missão Uma taverna Uma madeireira Tá Eu não sei Realmente Opa Tem uma missão ali Scout Gallion Tá Ele tem mais uma missão Vamos ver o que ele vai pedir pra gente As missões aqui são bem legais É geralmente de matar as coisas Olha lá Bing Bing Bring 15 red letters Tá Uh Ele vai Olha Caramba Bota de 3 de estamina Muito bom Nossa Muito bom Caramba Ele quer que a gente traga 15 bandanas de bandidos A gente mata eles e rouba as bandanas deles Aqui tem Caramba Tem um mailbox Aqui tem uma Olha só Caraca Calma lá Deixa eu colocar então meu ponto de Isso Faça aqui da minha casa Quando eu usar então a minha heartstone Eu venho direto pra cá Beleza Porque a gente não A minha heartstone tava em Goldshire A gente não vai voltar pra Goldshire Mas não tem mais o que fazer lá Vamos entregar então O recado aí Pro nosso amigo aqui O Thor O nome dele é Thor Interessante Solta raios meu amigo Pelo Toba Talvez Não Olha só O cara tá fazendo O Zivek Ele tá fazendo essa missão aqui O Traidor do Defias Que ele vai mostrar na verdade Pra gente Onde fica o local O esconderijo Dos bandidos E você tem que escoltar ele Só que essa escolta Afogados Ela dá muito problema Tem muita criatura no caminho Eu lembro que era muito chato E se você deixar ele morrer Você tem que voltar tudo de novo Ah Isso é uma coisa que eu lembro Do Vanilla Aqui do clássico Que as As missões de escolta Eram complicadas Era bem complicado A Swift Message Tá Tá aqui a Anota meu caro O que você vai fazer Compre um grifo E vá Até Vento Bravo Tá Entendi Ele quer que a gente vá Até um distrito de Vento Bravo Eu preciso Eu preciso comprar mesmo É sério Quanto custa Caramba Uma prata Muito caro Então tá Então vamos Filha Tomara que ele me pague Isso de volta A gente vai ter A gente tem que entregar Aqui ó O que a gente tem que entregar Pro cara Deixa eu ver Olha lá Continue to Stormwind Beleza A gente tem que ir lá No distrito antigo No distrito dos anões Chegamos aqui Em Vento Bravo Na cidade velha Vamos entregar Não é o distrito dos anões Que eu falei É a cidade velha A gente tem que entregar Numa loja chamada Limited Immunity É isso mesmo É isso daqui Vamos entregar pra ele Cadê Opa Você meu cara amigo Opa Beleza Excelente Continuar Uma prata Ele me pagou Bring Osric Crate Ah tá Agora pra gente trazer Novamente aí As coisas pro Pro mestre dos grifos Né Ele me pagou uma prata Isso já pagou Uma prata e alguns cobres Isso já pagou Nossa viagem Né Agora vamos ver Se o mestre dos grifos Vai pagar alguma coisa Pra gente Eu espero que sim Né Porque poxa vida Eu não tô afim De ficar pobre não Antes eu quero passar Na Na casa de leilões Pra ver se a gente tem Alguma coisa interessante Alguma arma boa Baratinha Pra gente comprar Vamos ver Vamos ver como que é A casa de leilões Antiga Aqui do Uou Olha só A casa de leilões Atual Fica aqui ó A entrada É bem aqui Tá Aqui é o banco Como sempre foi Só que o banco Tá totalmente Diferente Vamos ver como que era O banco de antigamente Do clássico Vamos ver Olha só Caramba Isso daqui é Super nostálgico Tem até um negócio De fila Vamos fazer umas filas Aqui ó Ó Vocês estão indo Na minha frente carambas A gente pode guardar Algumas porcarias aqui Eu não tenho nada guardado Obviamente Ah tenho sim Caramba Eu tinha Nem lembrava disso Bastante barra de cobre Deixa eu guardar também Inclusive Um pouquinho disso daqui né Vamos guardar um Um stack de 20 Do pano Deixar aqui o 6 Depois eu preciso achar Novamente aí Um tailor né Um costureira Pra gente fazer uma Fazer as porcarias Das Desses containers Dessas mochilas Que custa caro demais No NPC 5 pratas cada uma É muito caro Não De jeito nenhum Vamos ver se tem Alguma arma boa Uma arma de duas mãos Pra gente Alguma coisa do tipo Armas Olha só como que era Antigamente né Ah folgados Muito legal Vamos ver Massas de duas mãos Nível 10 Não Espada de uma mão Vamos ver Espada de duas mãos Aliás Nível 7 Vamos ver se nível 11 10 de DPS Uau Calma lá Calma lá E nível 12 Eu tô no nível 12 5 de agilidade 3 de stamina e força Só que Não Muito caro 11 Vamos ver aqui O mais barato de todos Essa de 12 12 18 25 Vamos ver Essa de 12 Ah é Agora eu entendi Por que ela é barata Porque ela é Off the eagle Ela dá na verdade Aí Inteligência E não força Ou algo do tipo né Essas daqui Tão caras também Não sei se compensa Não Eu não consigo usar Massas Massas de duas mãos Eu tenho que aprender Two handed mace Eu acho que eu não aprendi Mesmo Que interessante isso Mas vamos ver Se tem alguma coisa Do meu nível Nível 10 Só E caro hein Caramba Vamos ver as bolsas Containers Bags Vamos ver o quanto que tá Ah Opa Pera lá Isso aqui é de 6 Tá certo Hum Dois cobres É bem mais barato Que o NPC Bem mais barato Que os NPCs Vamos ver se a gente consegue Ver o preço aqui 3 3 3 Esse é o valor mesmo né Ah É só se eu comprar Então viu Só se eu comprar Porque eu tô precisando Preciso de mais 3 É muito ruim Olha só É muito pouco lugar Pra gente guardar as coisas Eu vou comprar Eu vou gastar dinheiro Eu vou comprar Precisamos de 3 né 3 15 Tá bom Opa 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 Olha só Calma lá A gente pode fazer um negócio aqui Interessante Tá vendo Short Significa que é em menos de 30 minutos 73 cobres Ele tá vendendo por 3 Então eu vou dar um Eu vou dar um bid Eu vou dar um bid Vamos lá Daí a gente compra 3 Por menos de 1 prata Cada uma É isso mesmo Vamos lá Vai dar um bid Nesse daqui também Daí a gente pega 4 Iguais Fica bonitinho Não Boy out não Beleza Dei 3 aqui ó Dei 3 bids Ou seja Eu coloquei lá Minha oferta Vamos ver Em menos de meia hora Espero que o cara Que esteja vendendo Não venha e tire E fale assim Ah o cara tá querendo Ganhar de mim aqui Tá querendo se aproveitar Eu tô querendo se aproveitar mesmo Isso é um bom negócio Se der certo Em menos de meia hora Aquele leilão lá Ele fecha E daí a gente ganha Enfim Então tá Fizemos tudo o que a gente tinha que fazer pra cá Vamos voltar para Westfall Só que eu tô achando que agora Eu vou deixar o restante Para um próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Então folgados Se você gostou Comenta, dá um gostei Compartilha Pra dar uma força pro canal Se você não é inscrito Se inscreva Para os próximos vídeos Que vem por aí Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do like Se você está assistindo E até a próxima Falou folgados Let it be E até a próxima